Foram presos preventivamente em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, o médico e a mulher dele. Os dois são suspeitos de cometer estelionato. A prisão do casal foi realizada pela Polícia Civil de Capelinha, com apoio da delegacia do município no Capixaba. Aí, operação integrada. Estima-se que o prejuízo causado pelo casal, segundo diz a polícia, ultrapasse cerca de um milhão de reais. Mas, ué, no entanto, a polícia acredita que esse valor é maior. Fantoni, Fantoni, está falando que pode chegar até 3 milhões. Mas, Fantoni, que golpe é esse, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. O que você acabou de dizer, Nicomédias, ação integrada. A pessoa acha que vai passar desapercebido, que sai de Capelinha. Olha a distância que tem de Capelinha para Vila Velha, no Espírito Santo, Nicomédias. Mas, aí, o que acontece? A polícia faz as investigações. Inicialmente, esse prejuízo está estimado em um milhão de reais. Mas, as investigações caminham para um golpe muito maior, com um volume muito maior, até 3 milhões de reais. Por quê? Como é que funcionava? Vou responder a sua pergunta. Como é que funcionava essa situação? O homem, que é médico, segundo as investigações, ele captava os recursos das pessoas de boa-fé com a informação de que iria repassar, devolver esse dinheiro. Na verdade, em princípio, funcionava como empréstimo. Olha, você me empresta o dinheiro, eu te pago os juros em um determinado tempo. Algumas pessoas, Nicomédias, chegaram a pegar dinheiro emprestado para poder repassar ao médico e com a promessa de que ele devolveria com juros, correção monetária, aquela questão toda. A mulher do médico, que se apresentava até então como advogada, ela também aliciava as pessoas, ela convencia as pessoas a fornecer dinheiro, grandes quantias em dinheiro, ao marido dela, sob a promessa de que iriam construir uma clínica, queriam construir uma unidade, montar uma unidade de atendimento. E para isso, eles precisavam de recurso. E, novamente, outras pessoas também pegavam dinheiro emprestado, repassavam para o casal. Mas aí, Nicomédias, como a gente falava, né, Nicomédias? Quando a gente era pequeno, né, a gente falava que mentira tem perna curta. Então, mentira deve ser coisa de, ah, olha, vou te falar, viu, Nicomédias? E aí, o tempo foi passando, foi passando, foi passando e nada do dinheiro voltar com juros e correção monetária, nada da clínica aparecer. As pessoas começaram a desconfiar dessa situação e denunciaram o caso à polícia. A polícia começou a fazer investigação e o casal foi preso em Vila Velha, no Espírito Santo. Agora, eles serão recambiados para a cidade de Capelinha, onde vão ficar à disposição, e as investigações vão evoluir. Agora, Nicomédias, tudo isso acontece, a gente observa aqui uma característica comum nesse tipo de situação, que é quando as pessoas acreditam, são influenciadas por uma conversa, uma situação criada, imaginária, e aí as pessoas acreditam. Olha, Nicomédias, o dinheiro está tão difícil, rapaz, está tão difícil de ganhar, e aí você investir com o quê? Com que fundamentação? Então, as pessoas precisam também ter um pouco mais de discernimento, porque hoje, sinceramente, Nicomédias, coelhinho da Páscoa, mula sem cabeça e bicho papão, já não dá para acreditar, não. Não dá, não. E outra, Fantônio, tem uma história de que o dinheiro trabalha para a gente, né? Isso aí, as pessoas muito milionárias têm a habilidade de fazer investimento, né? Faz investimento, mas aí a turma acompanha a taxa Selic, acompanha a Bolsa de Valor, o índice Nasdaq, né? A Bovespa, as pessoas sabem tudo disso. Gado, tem gente que nunca estudou nada de economia, mas dá show, porque sabe calcular o gado. Não, esse gado aí, o gado vai crescer aqui, vai ser assim assado, o leite vai para assim, vai para assado, aí é investimento. Mas é gente que acorda 3 da manhã, 4 da manhã, dorme tarde, sol a sol e que rala. Ganhar dinheiro fácil, Fantônio, eu nunca vi dar certo, viu? Se você encontrar alguém aí, você grava e faz a matéria. Ganhar dinheiro fácil, eu nunca vi dar certo. Aí a pessoa promete e está escrito fraude ali, né? A fraude consiste nisso aí, né? A pessoa fazer o outro crer que essa letra A é uma letra Z. E o sujeito está vendo que é a letra A e acredita que é a letra Z. Aí fica difícil. Aí termina com X, de Chilindró. Chilindró não é com X não, viu, Lamonier? É com CH. É xadrez que é com X. Não, hein, Fantônio? Colograr ontem e começar falando errado como jornalista, aí fica difícil, né?